Em 1954, a Alemanha ainda se ressentia dos 12 anos do regime nazista e de toda a destruição e crimes contra a humanidade cometidos durante a guerra. Além de dividido de acordo com interesses ideológicos das nações aliadas que repartiram e ocuparam o país entre si, a Alemanha tinha de se refazer, concreto e moralmente, não só no sentido de superar a paisagem de escombros que ainda se fazia presente em diversas cidades do país, mas também de recuperar a autoestima e seu lugar no conserto das nações progressistas. Não só, vamos dizer assim, a paisagem era de escombros concretos, mas a própria moral estava em escombros. E pôde, ao final, comemorar a vitória sem, entretanto, ter tornado aquele momento uma expressão efusiva de nacionalismo, pois ainda rondava a sombra do nazismo. Os símbolos nacionais haviam sido usados à exaustão no terceiro Reich, de modo que os alemães praticamente tiveram que reaprender a lidar com os seus símbolos, sem despertar fantasmas do passado. Uma comemoração efusiva e acompanhada com um mar de bandeiras alemãs, de fato, só ocorreria décadas mais tarde, lá na Copa de 2006, quando passou a se falar de um patriotismo futebolístico, em alemão, fusbalpatriotismos, celebrado e renovado a cada quatro anos, ou então a cada evento esportivo. E, além disso, quando analisamos fotografias da comemoração pelo título de campeã em 54, vemos, por exemplo, que a multidão em Munique, mais de 400 mil pessoas, que recepcionou a chegada da seleção, vinda da Suíça de trem, exibia pequenas bandeirinhas da Alemanha ocidental, como se elas refletissem o comedimento nas comemorações. Assim, os alemães teriam de reaprender a lidar com seus símbolos nacionais e com modos de expressar seu nacionalismo, sem serem taxados de estarem retomando algo que foi tão nefasto e destrutivo como foi o nazismo e o terceiro Reich. E, além disso, os triunfos esportivos, como a conquista de uma Copa, têm o poder de suprimir distinções sociais e políticas e de construir um sentimento de unidade, esse nós da canção que foi executada. Sobretudo em tempos de insegurança e de transformação econômica, política e social, cresce a identificação com a própria nação. Por assim dizer, a sociedade alemã encontrou no esporte, especificamente no futebol, a legitimidade de celebrar seu orgulho nacional, reprimido em outras situações e contextos, e demonstrar tal orgulho ao exibir publicamente suas cores. E naquela final, no dia 4 de julho de 54, ou mesmo nas partidas das fases anteriores, não houve representatividade política nos jogos. Nem o chanceler Konrad Edenauer, nem o presidente da Alemanha, o Theodor Reuss, que era uma figura querida da população, eles estiveram presentes no estádio. Não houve representação política. E o que hoje é muito comum, que tivesse a intenção de explorar o triunfo para a construção da própria imagem. A posteriori, chegou-se até mesmo a ser dito que a Alemanha ocidental, na verdade, teria sido fundada como nação naquele 4 de julho de 54, e não em 23 de maio de 49. Mas isso é o mito do milagre de Berna. É uma narrativa que se desenvolveu e que acabou se impondo na própria historiografia da seleção alemã ocidental e da seleção alemã como um todo. Tanto na Alemanha quanto no Brasil, o futebol é muito presente, mas que na atualidade se difere basicamente em um ponto que é mais de ordem geopolítica e econômica. Lá, por exemplo, os estádios de futebol podem estar mais cheios do que os daqui, mesmo em jogos de clubes de menor expressão, uma vez que a Alemanha é um país com uma economia forte e estável, com um nivelamento social. O torcedor tem condições de ir ao estádio com regularidade, pois seu poder aquisitivo lhe permite isso. Aqui, infelizmente, esse padrão ainda não foi atingido, uma vez que predomina um desnível e a exploração social que impactam em todos os âmbitos dos cidadãos, incluindo seus momentos de lazer para torcer nas arquibancadas, por seus clubes ou mesmo pela seleção brasileira. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto